Jujutsu Kaisen Zero, saiba o que os fãs brasileiros estão achando do filme. O filme já está no cinema, aproveitem essas duas semanas. Acho que esse filme não fica mais do que três semanas na sala do cinema. Vamos ver aqui os comentários de pessoas que já assistiram ao filme. Jujutsu Kaisen Zero, o melhor filme de anime que eu já assisti na minha life, man. Um outro aqui, o Yuta é muito brabão. Brabo não tem como. O filme tem uma animação de outro mundo, do começo ao fim. Nas cenas de ação, então, nem se fala. Gostei muito desse background, de amor ser uma maldição. E as cenas com a rica são essenciais, sensacionais. Melhor filme do ano. Ah, aí também não, né, cara? Sobre o Jujutsu Kaisen Zero, é inovador e revolucionário? Perguntando, né? É sim, é extraordinário, é excepcional. É uma experiência como nenhuma outra que tive na vida. Ah, mas esses caras, quantos anos de idade tem? Não teve tempo de ter experiência na vida. Gente, o filme do Jujutsu Kaisen Zero foi incrível. Também amanhã foi vestido até dos personagens. Fui ver o Jujutsu Kaisen Zero na estreia e foi de vida. Meu Deus, esse povo é exagerado um pouquinho, né? História, trilha sonora, animação, tudo impecável. Hum, eu não sei, né? Como eu não conheço nada do Jujutsu Kaisen, acho que eu vou gostar. Vou assistir ainda. Aqui ainda vai chegar na semana que vem. Mas nada preenche mais meu coração que a dublagem. Bom, os fãs de anime geralmente gostam de ver a coisa no idioma original japonês. Eu estava ansioso demais pra te ouvir ali. Ah, mas o cara tá puxando uma sardinha aqui do... E você foi incrível, como tem sido. Por isso eu virei... Vamos ver o Frigon. Acabou com a aqui que é o Frigon. Eu assisti ao filme e foi incrível. Aqui umas fotinhas. Outra fotinha? Outra fotinha? Outra fotinha? Um outro comentário aqui. Assisti o filme de Jujutsu Kaisen, tá valendo muito a pena. Eu estava doido pra assistir e de última hora consegui ir. Tive tempo. O filme tá massa demais. Que filme bom. Acabei de ver o filme no cinema e posso falar com tranquilidade que se você ver esse filme pode dispensar toda a trilogia Animais Fantásticos. Aí sim, hein? Que demorou três filmes de enrolação. Aqui é concluído em menos de duas horas. E de forma mais criativa. Jujutsu Kaisen Zero conseguiu fazer o que os Animais Fantásticos Segredo do Boldore tentou. Que é dar profundidade a uma relação dúbia... Eita nóis! De afeição e oposição para dois personagens. A relação entre Gujo, Saturo e Suguru... O jeito ficou mais bem construído do que a de Dubundore e Grimwald. Veremos! As salas do Jujutsu Kaisen estão vazias. Assistindo Jujutsu Kaisen... Vazio também. É, anime por enquanto não traz muita gente no cinema. Os fãs também geralmente preferem consumir a obra não dublada. Ou não concordam que o mangá ganhe um filme. Porque o filme desvirtua a obra. E assim vai indo. E aí eles acabam não assistindo. O público é grande, mas também é um público bem mais rigoroso. Vamos dizer assim. O filme é um filmaço. Vão para o cinema conferir. Mesmo para quem não viu a série, pode ir ver. Pois é um prelúdio. E é com outro protagonista. Não será a mesma coisa... Mesma coisa de experiência. Mas poderá despertar seu interesse em ver a série na Crunchyroll Hall. Sinopse e comentário abaixo. É isso aí. Vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau.